A fantasia vai chegar, abram olhos e ouvidos, a história vai começar. Boa tarde, ela é uma vez, a fantasia vai chegar, abram olhos e ouvidos, a história vai começar. Como faz galinha, gente? A galinda era mãe de um cachorrinho, com coleira e tudo. Como faz cachorrinho? Mas esse cachorrinho também estava... Olhou para o gato e olhou para o cachorro. Viu que eles eram muito diferentes, mas... Ela achou eles diferentes, mas ela abraçou o cachorrinho e falou, é porque eu sou com a mãe também. Encontrei meus filhos que eu estava procurando. A amiga dela falou assim, como assim encontrou seus filhos? Claro que não são seus filhos. Como é que um cachorro, um gato, um coelho, ainda mais um macaco pode ser filho de galinha? Falou, o quê? Eles são meus filhos sim, e eu vou criar eles aqui no galinheiro, e vocês vão todos... Mas sabe o que ela fez? Ela abraçou aqueles pintinhos e disse, então vocês são meus filhos. Caído, quebrava a cabeça, não sei para que ligado, não sei para que ligado, não sei para que ligado, não sei para que esqueci de tudo naquele dia, porque foi assim que ela...